Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você que está me assistindo. É correto um religioso jogar lixo dentro da igreja ou dentro do templo? Não é correto. Além de ser falta de higiene, é uma falta, é uma grande falta de respeito para com Deus. Se nós não devemos jogar lixo dentro da igreja ou de um templo ou de uma mesquita, é óbvio que não podemos jogar lixo dentro do templo-corpo, que é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20. As normas de Levítico não eram de ordem cerimonial, elas eram leis de saúde. O pastor afirmou que as orientações de Levítico 11, 7 e Deuteronômio 14, 8 são leis de ordem cerimonial e que elas não têm mais aplicação para os cristãos de hoje. Realmente as leis cerimoniais não têm uma aplicação para os cristãos hoje, entretanto não se pode dizer que o comer carne de porco ou o não comer carne de porco está relacionado a esta lei cerimonial. Por quê? As leis cerimoniais diziam respeito ao culto que prefigurava a vinda do Messias. Todo o ritual do santuário, com o sacrifício do cordeiro, com a presença do sacerdote, isso sim fazia parte da lei cerimonial que prefigurava Cristo. Já a orientação para não comer carne de porco não tem nada a ver com a lei cerimonial porque não prefigurava nada. Ela não é uma lei cerimonial, ela é uma lei de saúde. E por quê? Porque Deus se preocupa com aquilo que nós comemos. Afinal, a relação entre corpo e mente é tão íntima que aquilo que comemos afeta a mente e aquilo que colocamos na mente afeta o nosso corpo. A linguagem de Levítico 11, 41 a 44, é muito forte para que esta norma seja considerada apenas uma lei cerimonial ou uma norma de saúde válida apenas para Israel. Eu vou ler para você e quero que você me acompanhe também na leitura de Levítico 11 para você ver o quanto a linguagem é forte para que isso seja algo apenas de ordem cerimonial. Tem algo a mais aqui. Levítico 11, eu vou ler do verso 41 ao 44. Por que eu vou fazer isso? Porque o pastor disse que o porco, na Bíblia, é considerado sujo apenas do ponto de vista físico. Mas eu vou ler esse texto para mostrar que o educado pastor equivocou-se neste ponto também. Diz o texto, Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação. Preste atenção nesse termo, é muito forte. Abominação. Não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre quatro pés ou que tem muitos pés entre todo enxame de criaturas que povoam a terra não comereis porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis. Ou seja, até eles se podiam fazer abomináveis se comessem esses alimentos. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis para não serem desimundos. E olha o verso 44, Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então veja, há algo mais aqui, algo muito mais forte do que uma orientação cerimonial. Quando Deus diz que comer carnes imundas é algo abominável, e aqui nós lemos que Ele disse isso duas vezes, e quando Ele pede para não nos fazermos abomináveis comendo carne de porco e comendo, na verdade, qualquer carne imunda, e quando Ele diz que não devemos comer carnes imundas porque devemos ser santos como Deus é santo, é óbvio que a lei aqui não é de ordem cerimonial. É óbvio que o porco não é sujo apenas do ponto de vista físico. Aqui nós vemos uma lei de saúde e também de ordem espiritual. Então o peso da linguagem de Levítico 11 é muito forte para concluirmos que o porco era imundo apenas no aspecto físico. que envolvia também a santidade. Assim, Deus consagrou o povo de Israel para não comer carnes imundas. Ele quer consagrar também os seus filhos hoje para não comerem esse tipo de carne. A Bíblia diz que quem persistir nessa prática será destruído. Isaías 66, 17 Vamos para o texto. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio os idólatras, não é? Os que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Veja, quando Deus fala que essas pessoas que continuarem nessas práticas serão consumidas, Ele está contextualizando isso no juízo final. No momento em que Ele vai realmente castigar e depois destruir os ímpios. Então, se comer carne de porco vai fazer com que a pessoa seja destruída porque ela vai estar sujando o templo do Espírito que é o corpo é óbvio que comer carne de porco não é só uma questão cerimonial. Obviamente que Deus não julga pessoas por atos isolados, né? Porque o cara comeu carne de porco agora ele vai perder a salvação. Não. Deus considera Mateus Veja, Mateus 6, 27 Apocalipse 22, 12 diz que Deus julga cada um segundo as suas obras no plural. Então Deus leva em conta uma série de coisas especialmente a sua graça para julgar o ser humano mas o texto diz quem continuar praticando isso será consumido. Então é uma linguagem muito forte para crermos que é uma orientação só para Israel ou uma orientação de ordem cerimonial. Não. Tem a ver com saúde e tem a ver com espiritualidade também. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso ele é sagrado. Você pode perguntar o que isso tem a ver com a carne de porco? Tem e muito. Eu vou ler para você 1 Coríntios capítulo 6 versos 19 e 20 1 Coríntios capítulo 6 versos 19 e 20 Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos porque fosses comprados por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você que está me assistindo É correto um religioso jogar lixo dentro da igreja ou dentro do templo? Não é correto. Além de ser falta de higiene é uma falta é uma grande falta de respeito para com Deus. Se nós não devemos jogar lixo dentro da igreja ou de um templo ou de uma mesquita é óbvio que não podemos jogar lixo dentro do templo corpo. que é o templo do Espírito Santo de acordo com 1 Coríntios 6 19 e 20 Você percebe? Já que nós somos a morada do Espírito esta morada precisa estar nas melhores condições possíveis para receber esse hóspede honrado. E ele não quer habitar num corpo cheio de coisas impuras que contrariam seus princípios dietéticos e suas leis de saúde e leis espirituais também. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas que você conseguir porque aqui nós fizemos um breve estudo bíblico contextualizamos textos apresentamos verdades então isso ajudará outras pessoas a conhecerem também aquilo que é certo. Ok? Que Deus guarde a você um forte abraço e até o nosso próximo estudo.